Sou ao altar de Deus, que a alegria da minha juventude Sou silenciosamente, com um coração alegre e cheio de temor Pois sei onde o Senhor me levará Onde estaria eu, se não fosse o Teu amor, Senhor? Como seria feliz, se não fizesse o que me manda o meu Senhor? Tomar um sagrado por amor, ouvir a Tua voz Por isso estou aqui, senti o Teu chamado Então me decidi e me lanço e me entrego nos braços Do Teu amor, pois neste amor quero permanecer O Teu amor me queima sem me consumir O Teu amor é um mar de águas impetuosas E voltas, e voltas, e voltas Do Teu amor, pois neste amor quero permanecer Faz-me sentir O Teu amor Faz-me sentir A Tua presença Quero ficar diante de Ti, Senhor Para sempre Para sempre De águas impetuosas, e voltas, e voltas, e voltas Do Teu amor, pois neste amor quero permanecer Do Teu amor, pois neste amor Do Teu amor, pois neste amor